Fechamos o balanço ontem, em razão da 28ª Festa do Pião, e nós fechamos o balanço com um balanço final de oito ocorrências, seis conduções, três veículos removidos e 45 notificações aplicadas. Das ocorrências, nós tivemos uma injúria, uma tentativa de homicídio, uma poste de arma branca, perturbação de sossego, entre outras ocorrências. E qual é o telefone de plantão da Polícia Militar de Itiquira? É o 190 e o 6599-59-6909.